Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E foi pra ele nada! Tudo bom! É, é fique, é fique, é fique, é fique É a hora, é a hora, é a hora, é a hora A, B, 1, E, B Vai coita o bolo É a dúvida que saiu? Não, isso aqui é pra mim Não, mas não é que você for nenhum De baixo pra cima, de baixo pra cima, pedido Faz um pedido Ainda bem naquilo Ai, eu induzi no pedido Pedido boa Apaga a velhinha agora, Elane agora Vamos, Miguel Parabéns Parabéns Pega aqui Pega chorando Pega na oa A laje Esse daí Não, esse, come primeiro Salgagem Vamos comer, sirva assim Então cai, vem aqui